Agora de Américo vem uma outra bronca, Chico, qual é a bronca que chega lá de Américo Brasiliense nessa mesma manifestação da nossa audiência? Essa manifestação chega de forma anônima, Luiz. A pessoa diz o seguinte, olha, tem obra paralisada em Américo Brasiliense. A população de Américo quer saber como está o andamento das obras de uma passagem que seria feita sob o córrego Maria Mendes. A placa diz que a obra seria concluída em outubro, mas até o momento não há sinais de trabalhadores no local. Bom, a obra está apontada para outubro. Outubro agora, 2023? Ela não, possivelmente, ela não cita o ano, mas fala outubro, deve ser este mês que estamos. É, a placa mostra outubro agora. Então estamos dentro do prazo, né? Olha lá, início 1º de dezembro de 22, conclusão ontem, 4 de outubro de 23. Então a conclusão em 4 de outubro? Tem até a data, 4 de outubro. Seria ontem. Só que o pessoal está dizendo, ontem não concluíram. Agora não é assim, não concluiu e falta pouco. Na visão da nossa audiência, não concluiu e falta tudo. Não concluiu e falta muito. Então o que aconteceu? Qual que é o novo cronograma com a palavra a Prefeitura de Américo Brasiliense? Porque falta muito, tem que estar muito distante. Teve problema, teve abandono de obra, a empresa também foi embora. Você lembra que há mais ou menos uns 3 meses trouxemos aqui também uma situação de uma placa que indicava uma obra em Américo Brasiliense e essa obra não estava sequer em andamento. E já havia, inclusive, meses previstos do início do prazo. Meses que já tinham passado do início do prazo para o início das obras. Mas não deve ser o mesmo local, viu? Eu imagino que não é o mesmo local. Então, pelo jeito, tem obras, tem placas sendo instaladas em Américo Brasiliense com previsão de início. E o tempo passa, chega a data do encerramento, do término da obra e se que a obra começou. Tem que ter muita explicação para a população entender tudo isso. O Luzimar é o vice-prefeito de Américo Brasiliense, Luzimar. E você vem aqui ao nosso programa para responder a essa demanda que nos chega sobre uma obra. A obra seria lá sobre o córrego Maria Mendes. A placa aponta que a obra seria concluída até ontem, dia 4 de outubro. Mas o pessoal está passando lá e está dizendo, olha, não tem nem sinal de que isso aqui vai concluir. O que está acontecendo? O que houve ali? Qual que é o novo cronograma, Luzimar? Chega num momento oportuno, Luiz, esse questionamento e realmente a população tem razão na cobrança. Qual o problema que nós tivemos com aquilo ali? Foi uma parte que em uma entrevista anterior que eu dei aí para vocês, até a atitude de esclarecimento, nós tínhamos o embargo da CETESB. E aí, há exatamente 15 dias atrás, nós pedimos aí a interferência até da deputada estadual da nossa região, a Tainara, que nós estivemos na sede da CETESB lá em São Paulo. Porque aqui em Araraquara nós tivemos muita dificuldade. Resumindo, tivemos lá no outro dia uma parte, que é a rodovia Aldo Lugo, que tem uma outra passagem também, são duas obras, uma simultânea a outra, e foi autorizado essa outra parte. Então, o problema que a gente está tendo na Aldo Lugo, por que eu estou falando da Aldo Lugo? Porque uma depende da outra, até porque você sabe que tem Mutuca, Guatapará, Ricão, Santa Lúcia, que tudo passa nessa via para chegar até a cidade vizinha de Araraquara. Dentro desse contexto, foi liberado e agora a gente está aguardando a retirada de um poste por parte da TPSL, que fica na via para dar início a essas obras. Então, essa aí foi uma coisa por menor. Na rotovia, na via citada que será construída, então, essa aí tem retirada de árvores. Então, nós tivemos muita dificuldade através da CETESB e agora a coisa, graças a Deus, está fluindo bem. Entendeu? É tanto que quem observar que passa na via e passa ali próximo ao recinto, até a empresa ganhadora da licitação já colocou as aduelas no local. Então, a complicação nossa foi tanto a parte da CETESB, por causa da liberação, que tem uma área verde, a gente mandava documentos, ele mandava outro comunismo, aí mandava outro documento, aí duas semanas depois ele mandava outro comunismo e a gente sempre respondendo. Aí a gente achou que não ia resolver por aqui, fomos até em São Paulo, por mês, junto com a deputada Tainara, onde intermediou que agora a coisa está fluindo bem. A ordem de serviço da Autolupo, ela já está programada para dar início, no próximo dia 23. Se caso a CPSL faça a retirada desse poste antes da Autolupo, a gente também antecipa o início dessas obras. Então, a gente, uma vai andar junto à outra, porque a gente também tem que abrir aquele outro espaço para que essa entidade vizinha tenha um acesso via Araraquara. Mas o que eu estou te passando é a informação essa. Então, acaba não sendo culpa nossa. É uma coisa técnica que a gente simplesmente correu atrás. Agora, esses apontamentos da CETESB já estavam dados antes da obra começar? Ou começou a obra e a CETESB embargou solicitando alguma coisa no meio do caminho, Luzimar? É, na verdade, isso aí foi o que eu te respondi até na anterior. Sim. É que foi uma falha, isso aí a gente tem que baixar a guarda e falar. Foi uma falha nossa. Tínhamos a ideia, fomos buscar o recurso, e é tanto que o prefeito de seu plano menciona como as coisas não andam em paralelo uma com a outra. Depois que saiu o recurso e tudo, então isso aqui, eu estou assumindo que é uma falha nossa. Então, depois de tudo, mas foi uma bolsa terrível que a gente saía há mais de um ano implorando, pedindo, pelo amor de Deus, indo na CETESB e a gente não teve esse aval. Teve que ter a intermediação da deputada e lá na sede de São Paulo para poder a coisa andar, porque aqui estava muito difícil. Mas, graças a Deus, hoje já finalizou, tem material, as aduelas no local para dar início nessa obra aí. Tem alguma previsão ou você não quer arriscar prazo? Não, a previsão eu posso arriscar sim. A ordem de serviço está programada para o próximo dia 23. A ordem de serviço. Caso a CTSL faça a retirada deste poste do local, da Aldo Lumpo, a gente já dá início até a T5, o início dessas obras. Sobre essa que está falando, sobre o posto do Mariamente, que é uma onda paralela, a gente ainda está aguardando a posição da CETESB. Mas a sede lá em São Paulo falou que é pra andar em comum acordo, porque não tem como você fazer um desvio tão grande como é esse, que se a gente der início na Aldo Lumpo e não fazer essa outra obra aí, vai ficar inviável pra população da entidade de vizinha. Tá certo. Eu peço que você fique na linha, Luzimar, porque um vereador, o Bahia do Corte, ele tem aqui um questionamento ao que está sendo dito. Como ele está mais a par do que nós, eu quero ouvi-lo. O Bahia, o que você tem a contestar sobre o que o Luzimar está trazendo aqui? Então, eu queria saber do Luzimar o motivo que nem a Plata está mais no lugar. Queria também saber do Luzimar, porque é sempre ele o porta-voz do Executivo, por que tem aquelas aduelas lá que ele disse que foi doação que ele recebeu. Mas, se ele recebeu aquelas doações, elas não poderiam estar ali, porque a obra, veio a emenda pra fazer a obra. E se a emenda veio, é pra construir tudo novo. E eu queria saber por que foi para ali aquelas doações daquelas aduelas e está tudo em péssimas condições. Luzimar, você ouviu o questionamento, você pode explicar aí, ô vereador. Na verdade, ô Luiz, por causa da primeira pergunta dele sobre a situação da retirada da placa, é que tem, como a gente teve toda essa situação que foi esclarecida aqui por parte da CETES, a gente tem que criar um novo cronograma que dentro do próprio sistema foi assinado o adiamento do início das obras. Então, a gente tem que fazer uma nova placa, porque a empresa não pode ser punida porque ela ganhou posteriormente. Essa placa está onde, Luzimar? No almoxarifado? No almoxarifado da Prefeitura. Certo, aí vai ser colocada uma nova, então. Então, vai ser colocada uma nova placa ser colocada no local que, segundo a informação da empresa, a obra será entregue em 120 dias. E a questão das aduelas? E a gente tem de informação. E a questão das aduelas que ele coloca foi do ação? A questão das aduelas, que o vereador até foi no local hoje fazer um vídeo que era dinheiro público, que eu até questionei o vereador por meio de redes sociais, que eu não gosto nem de questionar o vereador, porque o vereador realmente, eu fui vereador, está para fiscalizar, mas existe uma coisa que eu não gosto quando sai um comentário de inverdade. Então, essas aduelas, elas tinham aqui, inclusive eu estou aqui na pedreira agora, que eu pedi umas doações, que é uma obra que a gente está fazendo lá na cidade, que é a mão de obra nossa. Então, pedi um apoio aí de uma determinada empresa. Resumindo, a mesma aconteceu com essas aduelas, ou essas aduelas aqui, vocês têm uso dela? Não, não tem. Então, a gente tinha uma ideia de estar colocando ela em um ponto para estar armazenando água. E aí foi citada, inclusive, graças a Deus, eu não fiz, porque foi mencionado, não mexe aqui, porque senão vai tomar uma multa terrível. E é o espaço onde, que é uma água limpa, que cai, a gente já está utilizando para o caminhão nosso para fazer a retirada dessa água, para estar utilizando em lavagem de vias públicas, esse tipo de coisa. Aí, como falou, não mexe realmente, se eu mexer aqui, agarrafando para a manga, porque a gente está com dificuldade para tirar seis árvores, a gente falou, a gente se propõe a plantar mil, que nessas feitas, a gente conseguir fazer essa passagem aqui. A gente está com essa dificuldade, imagina se eu fosse colocar a máquina e colocar essas aduelas lá para estar fazendo uma caixa d'água para a gente estar retirando. Então, foi isso que aconteceu aqui com a água. Mas não tem nada... Mas você ia fazer uma caixa d'água da tua cabeça, Luz de Mário, é isso? Para retirar água num córrego sem autorização ambiental para isso? É, então, mas é o que eu estou falando, ainda bem. Meu Deus, ainda bem. E eu não fiz, mas era a ideia, a gente vai naquela... E vai tirar as aduelas de lá agora, então? Não entendi. As aduelas, então, vão sair, não vão para lá, então? Não, não vai, não tem nem condições. Se você ver o estado da aduela, você fala bem assim, meu Deus do céu, como que vai? Não existe, existe fiscalização, o próprio vereador fiscaliza. Quem vai colocar o negócio daquele em uma fonte? Só na cabeça de... Olha... É, as aduelas, pelas imagens que eu estou... Mas aí eu estou esclarecendo aqui. Tá certo. Pelas imagens que eu estou tendo acesso, bem deterioradas as aduelas. Sim, não, não serve para... Nem existe. Mas foi levada para lá, mesmo assim? E a aduelas no local ID. As aduelas novas que serão colocadas, está lá na cidade. Então, ele pode ouvir, você vai fazer a comparação. Quem vai aprovar uma aduela dessa em uma passagem? Não existe, não é mais difícil. Bom, tá aí, então, o vereador fez. Pois não, vereador, para concluir. Pois não. Primeiro, eu senti alguma falta de verdade aí. Por quê? Eu conversei com o engenheiro Gabriel, porque para eu ir lá fazer o vídeo, eu fui ver primeiro a engenharia. Ele falou que essa placa foi o vento que derrubou e levou para o manxerifado. Eu questionei ele porque ele me colocou de volta no lugar. Não tive resposta, tá? Então, está tendo uma falta de comunicação entre a engenharia e o vice-prefeito. Tá? Segundo, o vice-prefeito falou que não podia mexer nas aduelas. Só que tem um monte de terra lá no lugar que a caçamba já colocou. Então, se não pode mexer nas aduelas, por que os caminhões da prefeitura, as máquinas da prefeitura ficam transitando lá? Se você for lá, você vai ver que tem um monte de passagem lá. Inclusive, aquela área foi colocada à venda e a Câmara não aprovou. Tá? Então, eu estou sentindo alguma falta de verdade. O Zimbari está se referindo muito nessa obra nova que vai sair. aqui da outra ponta e da sadia. A gente não está questionando essa obra. Eu estou questionando essa obra que já fez um ano ontem e até hoje não saiu. Essa obra ainda está no papel. Isso é uma obra fantasma. Então, está faltando muita verdade no que o vice-prefeito está falando. E eu estou aqui para fazer o papel de vereador. Se eu não falasse dessas aduelas, ninguém ia saber. É. Bom, enfim. Os dois agora já falaram, se defenderam e se acusaram mutuamente. O Lúcio de Mar disse que teve uma ideia péssima. Realmente, fazer uma caixa d'água para extrair água sem licença ambiental, pelo amor de Deus, isso é meio básico. Aliás, projeto parece que falta muito. Lá em América, o Brasiliense tem sempre um poste no meio do caminho, perceba? Bom, enfim. Agradeço ao Luzimar, agradeço ao vereador. O que interessa é a população que agora está a par do que aconteceu e do que vai acontecer. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você, vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.